E aí que eu saí de casa, minha mãe me disse E tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais E tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe naquele dia me falou Joga na corra, bala, 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 bala Joga na corra, bala, 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 bala É só botada com raiva, lovisinho com as malvadas Paredão tá estralando e novinha jogando a raba É só botada com raiva, lovisinho com as malvadas Paredão tá estralando e novinha jogando a raba Vai, vai, balança pro papai Minha OCDs Meu projeto de luxo é a história de novo Em cima E aí que eu saí de casa, minha mãe me disse E tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais E tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe naquele dia me falou É só botada com raiva, lovisinho com as malvadas Paredão tá estralando e novinha jogando a raba É só botada com raiva, lovisinho com as malvadas Paredão tá estralando e novinha jogando a raba Vai, vai, toma meus pães Do meu senhora pra todo Brasil Ô, negócio bom Esse é o repertório mais atualizado do Brasil Esse é meu projeto de luxo, hein? A gente mostra um anzinha A gente fica no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra um anzinha A gente fica no chão Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei uma banha e comprei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar outra cachaça Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir, deve até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir Vou cá, tocar com pressão Ai, que delícia o verão A gente passa um anzinha A gente fica no chão Bora ver o parceiro Bruno CD de Jurema Norte Tamo junto, hein? Ai, que delícia o verão A gente passa um anzinha Ninho CDs Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei uma banha e comprei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar outra cachaça Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir, deve até cair no chão Ai, que delícia o verão A gente passa um anzinha A gente fica no chão A gente fica no chão Ai, que delícia o verão A gente passa um anzinha Meu parceiro Marcelo, os CDs Bora reinar os gravações Tamo junto Faz um hook, hook, sentando de quadro Faz um hook, hook, sentando de quadro Bora mais um do repertório novo Tá desvelhado, cama redonda, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um hook, hook, sentando de quadro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um hook, hook, sentando de quadro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Minho C10 É verdade o mais gostoso do Brasil Zeme, projete, luz, pra bater nos pedidos, hein Tá desvelhado, cama redonda, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um hook, hook, sentando de quadro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um hook, hook, centando de quadro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Meu parceiro Caio da Mídia, tamo junto, vem Para a sua classe, é desse Não quero esquecer, tá pra mim Lógico que eu vou, tacar nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou, tacar nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Zé Lima com a Lange em casa, botando atenção, tacando terror O invejoso tá se perguntando, por que minha vida é assim? Tá com o carro cheio de novinha e os boi de ferrado sozinho Lógico que eu vou, tacar nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou, tacar nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol É lógico que eu vou, tacar nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou, tacar nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Eu passei no chão de design Pra cima Repetório mais curtoso do Brasil pra bater nos paredões Zé LB Projeto de Luxo É do meu será para todo o Brasil Bora mais um do repertório novo Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Ô boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galerinha Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala Os porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sou batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Os porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sou batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Toda anoitada Fora Ninho C10 Meu parceiro Rússio tem CD Está comigo aí Ninho C10 Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galerinha Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala Os porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sou batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Os porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sou batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Toda anoitada Bora Francisco Portela Tamo junto Portal GT Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Na cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Esse é o repertório mais atualizado do Brasil Tá batendo forte Nos paredões, viu? Minha OCDs Quinze minutinhos Não dá nem pra começar Eu passo a meia hora Só na preliminar Se eu te pegar Você vai ver o que é bom Vou te deixar de pé Na bomba E te chupar Que nem bombom Quinze minutinhos Não dá nem pra começar Eu passo a meia hora Só na preliminar Se eu te pegar Você vai ver o que é bom Vou te deixar de pé Na bomba E te chupar Que nem bombom Molininho Se desfazer a morena aqui Molininho Se desfazer a morena aqui Quinze minutos De cita Passou você se iludir Molininho Se desfazer a morena aqui Molininho Se desfazer a morena aqui Molininho Se desfazer a morena aqui Quinze minutos De cita Passou você se iludir Molininho Se desfazer a morena aqui 15 minutinhos não dá nem pra começar Eu passo é meia hora, só na preliminar Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te deixar de pé, não vou me chupar que nem bombom 15 minutinhos não dá nem pra começar Eu passo é meia hora, só na preliminar Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te deixar de pé, não vou me chupar que nem bombom Meu parceiro Reinaldo Gravações Anselmo CD, estamos juntos Meu parceiro Jean, galera é um parceiro de porquilha Estamos chegando, hein? Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana De saio com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que que ela quer? Que que ela quer? A vinha quer sentar proscria Pé de putaria, então vou te dar Gostosa toda, delizinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Pé de putaria, então vou te dar Vai, vai, vai Ela pega o pucilha, tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pega o pucilha, tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Bora meu parceiro, pé na jaca Com fã do amor Tamo junto, hein? Minho C10 Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacana De saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Que que ela quer? Que que ela quer? A vinha quer sentar Pé de putaria, então vou te dar Gostosa toda, delizinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Pé de putaria, então vou te dar Vai, vai, vai Ela pega o pucilha, tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma, toma Ela pega o pucilha, tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma Ela pega o pucilha, tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma Ela pega o pucilha, tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma Eu passei no Caio da Lídia Bora, Sanclé, C10 Edson C10 de Palhã Tamo junto, hein? Bora, Xande Design O parceiro Francisco Cortella Zéle Me Projeto de Luxo Agora mais uma pra bater nos paredões Zéle Produções gravando tudo ao vivo Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Bora, meu parceiro Bruno C10 de Julio Emanotti Bora, Juscelino C10 Meu parceiro Caio da Lídia Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Portal GT Som tá comigo aí Bora, David, vim gravações Meu parceiro Ninho, C10 Bora só, Clé C10, tamo junto, hein Esse é meu projeto de luxo Seu beijo, teu cheiro, teu corpo Me laça, me emprende Vou te levar pra casa Hoje a noite vai ser pesado e faz gostoso De novo, dando aquela sentada Com a cara de inocente Olha o moço que é vizinhada Teu cheiro, teu corpo Me laça, me emprende Vou te levar pra casa Hoje a noite vai ser pesado e faz gostoso De novo, dando aquela sentada Com a cara de inocente Olha o moço que é vizinhada Tu vai sentar Vai sentar Você me pede, eu te dou tapar na raba Olha que vai sentar Vai sentar Você me pede, eu te dou tapar na raba Olha que vai sentar Tu vai sentar Você me pede, eu te dou tapar na raba Olha que vai sentar Tu vai sentar Você me pede, eu te dou tapar na raba Ninho, C10 Seu beijo, teu cheiro, teu corpo me laça, me prende Vou te levar pra casa hoje a noite, vai ser pesado e vai gostoso de novo Tão daquela sentada com cara de inocente, olha o moço que é viciada Teu cheiro, teu corpo me laça, me prende Vou te levar pra casa hoje a noite, vai ser pesado e vai gostoso de novo Tão daquela sentada com cara de inocente, olha o moço que é viciada Tu vai sentar, vai sentar, você me pede, eu te dou tapar na raba Tu vai sentar, tu vai sentar, você me pede, eu te dou tapar na raba Olha, tu vai sentar, tu vai sentar, você me pede, eu te dou tapar na raba Olha, tu vai sentar, tu vai sentar, você me pede, eu te dou tapar na raba Projeto de luxo oficial no Youtube, sua música.com É de Fortaleza, Ceará, para todo o Brasil TDD 85, 9, 8, 9, 36, 7, 3, 0, 4 Bora mais uma! Sinalim Projeto de Luxo O repertório mais atualizado no Brasil, falando de amor Isso é pra você recordar Ninho C10 Tô te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Te encontro na cama teu perfume que ficou Talvez eu errei em te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar um tempo Será que é melhor eu tentar te esquecer Preciso ouvir a sua decisão, preciso acalmar meu coração Que bate muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Será que é melhor eu tentar te esquecer Por amor, por amor, por amor, por amor, vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor, sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor, vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor E Fortaleza será para todo o Brasil DDD 859-8936-7304 Esse é o telefone do sucesso, viu? Para mais um do repertório novo A sua vizinha é tão diferente Ela não dá mais moral pra gente Se o playboy não foi estribado Mandou mensagem, já é bloqueado Mandou mensagem, já é bloqueado Mas o arp da minha cidade só, só gosta de quem? De quem tem dinheiro, de quem tem carrão SW4, planche e paredão A sua vizinha é tão diferente Ela não dá mais moral pra gente Ela não dá mais moral pra gente Se o playboy não foi estribado Mandou mensagem, já é bloqueado Mandou mensagem, já é bloqueado Mas o arp da minha cidade só, só gosta de quem? De quem tem dinheiro, de quem tem carrão SW4, planche e paredão Mas o arp da minha cidade gosta de ostentação Mas o arp da minha cidade só, só gosta de quem? De quem tem dinheiro, de quem tem carrão SW4, planche e paredão Mas o arp da minha cidade gosta de ostentação Meu parceiro Júlio Costa Confesso, mexe comigo e me deixa descontrolado Eu sou acostumado a derrubar o boi do chão Eu não resisto a mulher do cabelão O meu jeito é da roça, a minha voz é grossa Mas sem fazer amor, me dá muito carinho Te pego com jeitinho, cê fica apaixonada O nosso quarto a gente faz uma vaquejada Pego no cabelo dela, passo a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Pego no cabelo dela, passo a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão O quarto é a pista, a cama vira paixa A gente corre pelado, brincando de vaquejada O quarto é a pista, a cama vira paixa A gente corre pelado, brincando de vaquejada Abraça meu parceiro, é de cá, pé na jaca Tamo junto, hein? Galera massa de Parnaíba, Piauí Minha Ceres Cabelo comprido, confesso, mexe comigo E me deixa descontrolado Eu sou acostumado a derrubar o boi do chão Eu não resisto a mulher do cabelão O meu jeito é da roça, a minha voz é grossa É sem fazer amor, me dá muito carinho E pego com jeitinho, cê fica apaixonada No nosso quarto a gente faz uma vaquejada Pego no cabelo dela, passo a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Pego no cabelo dela, passo a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão O quarto é a pista, a cama vira paixa A gente corre pelado, brincando de vaquejada O quarto é a pista, a cama vira paixa A gente corre pelado, brincando de vaquejada Bora Junior Play, tamo junto, hein? Siga a gente nas plataformas digitais, viu? Pra gente longe oficial Toma nos pés Esse é meu projeto de luxo É o swing dos paredões, viu? Repertório novo Faz tempo que eu olho pra você Mas você só fica me chamando Para de pirrar e vem ficar comigo Garota vem provar do meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu te falar besteiras no ouvido Não sei por que você foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero é te amar Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Siga a gente das plataformas digitais Projetiluxoficial no Youtube Suamusica.com Siga a gente no Spotify, viu? Arroba o Projetiluxoficial no Instagram Segue mais lá Faz tempo que eu olho pra você Mas você só fica me esnovando Para de pirrar e vem ficar comigo Garota, vem provar do meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu te falar besteiras no ouvido Não sei por que você foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero é te amar Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Cê sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Esse é meu projeto de luxo, em nome de Zé Produções Foi num barzinho, beira de estrada Eu no whisky, lá na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar um forró Esse nome tinha cheirosa aqui só Na mesa do lado a briga começou Tu nada lembra, embora meu amor Agora eu entendi porque que o pau quebrou Fui lá e chamei pra dançar um forró Foi num risco a faca que uma gatinha passa Que se envolver comigo, mas não disse que era casada Saí correndo, tô medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva gaia Foi num risco a faca que uma gatinha passa Que se envolver comigo, mas não disse que era casada Saí correndo, tô medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva gaia Foi num barzinho, beira de estrada Eu no whisky lá na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar um forró Esse nome tinha cheirosa aqui só Na mesa do lado a briga começou Tu nada lembra, embora meu amor Agora eu entendi porque que o pau quebrou Acima Foi num risco a faca que uma gatinha passa Que se envolver comigo, mas não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva gaia Foi num risco a faca que uma gatinha passa Que se envolver comigo, mas não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva gaia Toma nos pés A pressão dos paredões Oh, porrazão Esse é meu projeto de luxo Oh, negocinho Oh, porrazão pra bater nos paredões Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica nosso amor Quero uma vida contigo Com a copa e sua pela casa Nem nos sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amavas É só ter o meu amor Você me conquistou Você me conquistou Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica nosso amor Quero uma vida contigo Uma cópia sua pela casa Nem nos sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava É só ter o meu amor Você me conquistou Você me conquistou Para o chão de design Tamo junto, hein? Meu parceiro Harrison C10 de Palhano Para Ninho C10 Meu parceiro Júnior Costa Zé L.M. Projeto de Luxo Essa é daquelas canções que faz você refletir um pouco Pense na vida Pense em tudo Escuta aí Trancado no quarto Mais de semana Nada me abala Nada me espanta Acho que é foda Eu tô mal Ninho C10 Já passei várias besteiras Sem valer a pena Minha força é maior Do que o mal dessa terra Pensamento negativo Nada me interessa É nascer a minha fé Preciso sair dessa De olhos fechados Eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Os que forçam de não tinha Mas eu superei Estava perdido no caminho Mas eu encontrei Momentos que foram perdidos Você que é o ator desse teu livro E não for você Vai ser quem? É seu guerreiro E vai além Porque de graça Nada vem O mundo é pequeno Então sonhe bem De olhos fechados Eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu De olhos fechados Eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu E ele disse Vai pra cima Tudo é seu Vai conquista Ou qualquer um Não erra a mira Sempre certeiro Só pé domina O joelho no chão Mantendo o equilíbrio Minha mente sagaz Eu busca meu brilho Eu busca meu brilho Passando o sufoco E aprendendo comigo De olhos fechados Eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu De olhos fechados De olhos fechados Eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Minha mente sagaz 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 Se inscreva no canal. 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 E aí